Música Vamos conferir então os boletins da Covid na região. Música Começando com o boletim da cidade de Ubar, atualizado ontem, trazendo o total de 671 casos confirmados, confirmados em acompanhamento 212, recuperados 436. Óbitos, 23. Óbitos suspeitos, nenhum. Internados na unidade de atendimento Covid, a casa de oração, 1. Internados em leito clínico, 3. Internados em leito de UTI, voltou a subir muito, chega a 14. Em investigação, 22. Monitoramento por síndrome gripal, 2.169. Um total de 3.652 casos notificados em Ubar. Agora o boletim de Visconde do Rio Branco. Total de notificações 2.119, confirmados 319, descartados 1.063. Vínculo epidemiológico 105, pacientes curados 196, óbitos 10. Ocupação de leitos no Hospital de Campanha Centro de Triagem, de 11 leitos 5 em uso. No terceiro andar leitos clínicos, dos 23 leitos 15 em uso. E na UTI, dos 10 leitos 3 em uso. Boletim de Muriaé. A Covid-19 tirou a vida de mais dois homens nas últimas 24 horas em Muriaé. Um paciente era morador local, tinha 63 anos e sofria de câncer. O outro, que estava com 72 anos e além de câncer, tinha também doenças nos rins. Morava em outra cidade, mas estava internado em um hospital da cidade. O balanço, 22 casos em investigação, 2.083 confirmados, 1.876 curados, 61 óbitos. Pacientes de outros municípios atendidos em Muriaé. Oito em investigação, 197 confirmados, 141 curados e 27 óbitos. Boletim de Rodeiro, trazendo aí 70 casos confirmados, confirmados em acompanhamento 12, 57 recuperados, 1 óbito, 2 investigados, 140 monitorados, 1.190 monitoramentos encerrados e 195 casos descartados. O boletim de Tocantins, com 43 casos monitorados, 560 descartados, 94 casos confirmados, sendo 24 em isolamento domiciliar, 66 curados, 2 hospitalizados e 2 óbitos. Total de 697 casos acompanhados. Boletim de Piraúba, trazendo 72 casos suspeitos, 359 notificações, 32 casos confirmados, 27 recuperados, 4 óbitos investigados, com nenhum confirmado, 251 síndrome gripal, 28 sem investigação laboratorial, nenhum paciente confirmado hospitalizado, nenhum óbito confirmado e 223 casos negativos. Para fechar, o boletim aqui, trazendo a seguinte atualização, 35 casos confirmados, são 3 casos confirmados em acompanhamento, 31 casos recuperados, 1 óbito, 12 em investigação e 492 descartados, 539 casos notificados, é o boletim de Rio Pomba. Só esqueci de falar no comecinho aqui, que era Rio Pomba, tá? Esse aqui.